Presidente, não porque é uma proposta que nasce exatamente da esquerda, mas é por uma questão de convicção. Apaixonadamente eu defendi o BPC, depois eu me esforcei muito neste plenário no sentido da garantia de um salário mínimo para pessoas que perdem um ente querido em questão de aposentadoria. E agora nós estamos debatendo outra vez a questão do salário mínimo, numa correção da inflação mais o índice de desenvolvimento do Brasil. E eu entendo que essa é uma forma em doses homeopáticas de ajudar o menos favorecido. Por essa visão, eu deixo claro que o meu voto é indefesa e sempre será nesta casa do menos favorecido. E nesse caso, se o Brasil cresce, ele vai ter a inflação, mas ele também vai ter o crescimento do Brasil. Isso é uma busca da dignidade daqueles que ganham menos. Obrigado. Senador...